A gente aí, meus amigos de bancada. E aí, a Dilma é honesta ou não, Ellen? Bom, primeiro dar aqui o... Espirou fundo, hein, Ellen? É uma coisa... Como é que a gente... Eu não respondo pela honestidade de ninguém, né? Eu não coloco a mão no fogo por ninguém, absolutamente ninguém nesse momento, né? Mas a defesa dela, os advogados dela emitiram uma nota dizendo que, enfim, obviamente, ela nega, que ela não confiava no Marcelo Odebrecht já há muito tempo, desde episódios anteriores, que nunca tratou com ele nem quando era ministra-chefe da Casa Civil e tudo mais. Agora, eu acho, assim, muito difícil você não ter o mínimo de desconfiança sequer das tratativas que se passam. É óbvio que é impossível para um presidente da República saber tudo o que se passa no seu governo. Não tem como. Por isso que você tem uma equipe, por isso que você delega tarefas. Você não sabe tudo o que você assina, você não sabe tudo o que se passa. Agora, você não ter desconfiança das coisas que se passam, tendo a dimensão dessas coisas que a gente está vendo aí, é impossível. Eu acho que é impossível, assim, é muito esquema, era muito tempo que esses esquemas se perpetuavam para você, minimamente, se não tratou diretamente deles, pode não ter tratado diretamente deles, não, pelo menos, saber da existência. Difícil acreditar que não sabia-se disso, né? Até porque era uma prática totalmente banalizada, é uma prática banalizada até então, e o que a gente espera é que isso mude daqui para frente. Essa questão com as relações, a promiscuidade entre doações de campanha, como é que se levanta dinheiro para tocar as campanhas? Porque o que a gente está percebendo é que todo mundo sabia, todo mundo sempre soube, todo mundo está naturalizando isso, inclusive tentando anistiar um caixa dois. Então, se todo mundo sempre soube, como não sabia? Como não sabia. E outra também, pelo momento em que se dá a delação do Marcelo Odebrecht, pelo estágio que a delação dele está, pelo que o Zé Maria destacou aqui, que ele assinou um documento para isso, portanto, não pode mentir. É claro, as investigações vão seguir, vão se buscar aí, ligar aí, e chegar a ser a provas incontestáveis disso, né? O que me parece muito preocupante é que cada um inventa a sua própria desculpa. Se você é petista, você faz em nome de uma causa, de uma legenda, de um projeto de poder. Aí, se você tem um outro partido, não é porque nós somos mais liberais, é aqui na nossa doutrina liberal, então não tem como fazer essa doação de forma legal. Mas cada um tem a sua própria desculpa para ser ilegal. E uma resposta recorrente também dos partidos é não, foi doado para o partido. Não foi doado para mim, especificamente. O partido redistribuiu entre os quadros esse dinheiro. É honesto ou não é, Vini? Eu acho que não, eu sempre desconfio de quem está no poder, ainda mais com o poder de presidente da república e nunca sabe de nada, do envolvimento que ela tinha não só com a Edebrecht, como com a Petrobras também, da história do Delcídio, e agora com essa declaração aí do Edebrecht, fica muito claro que não. E aí, Paulinha? É isso, pois é. Pois é, pois é, pois é. Como é que não sabia de nada? Ah, não, não sabia, não, não era assim. Eu não confiava nesse cara. Bom, não confiava, mas ele estava lá todo envolvido em tudo. É um modus operandi dos partidos. Eu acho importante o que a Ellen, o Vinícius e você, Edgar, destacaram sobre as relações de poder. Porque nas democracias em geral e em governos de coalizão em particular, o político cercado de corruptos, ele peca pelo menos pela omissão. E o omisso, nesse caso, é também um desonesto. Sim. Se ele está pecando por omissão, fazendo vista grossa, ele acaba sendo também... Está incorrendo em alguma ilicitude. Essa pecha tem que ser colocada sobre ele, de omisso, e esse é um cara desonesto. E o que a gente... Eu não estou nem falando especificamente da Dilma, mas é assim que a banda toca. Se ele está se posicionando cada um todo lor... Mas é assim que é marido. E o que o outro é que seja foico?